Fala, pessoal! O Foregon Responde está no ar para descomplicar todas as suas dúvidas. E o nosso participante de hoje é lá do Mato Grosso, terra boa. Bora ver qual a dúvida? Roda o VT, produção! Fala, Foregon! Tudo bem? Meu nome é Wilson Marcelino, sou aqui da cidade de Vera, norte do Mato Grosso, e eu gostaria de saber as principais ações que fazem o score de crédito diminuir. Valeu! Um abraço! Ótima pergunta, Wilson. Tem várias ações do nosso dia a dia que acabam impactando negativamente a nossa pontuação, como, por exemplo, pagar atrasado, boletos, contas, faturas. Isso porque o score representa a nossa reputação como bom pagador. Então, se a gente atrasa, já sabe, né? Nesse mesmo sentido, as restrições no CPF também são péssimas para o score. E para quem quer aumentar o score, duas dicas importantes. Primeiro, limpe o nome. Segundo, pague as contas em dia. Ter o cadastro incompleto ou desatualizado junto aos birôs de crédito, como o Serasa, Boa Vista, SPC, também pode baixar a sua pontuação. Tem o hábito de atualizar o seu cadastro sempre que você mudar de endereço, telefone, e-mail. Isso demonstra a sua disponibilidade para ser localizado e contactado pelas instituições financeiras em caso de cobrança. Se você é uma pessoa que paga todas as suas contas em dias, não ter o cadastro positivo ativo, pode diminuir o seu score. Isso porque o histórico de pagamentos não está sendo incluído na sua pontuação. Agora, se tem uma coisa que prejudica o seu score, é pedir muitos cartões, empréstimos e financiamentos ao mesmo tempo. Toda solicitação de crédito passa por uma análise que envolve a consulta do seu CPF. Mas veja, você consultar o seu score não tem problema, pode fazer isso quantas vezes quiser. O que prejudica é quando muitas empresas consultam o seu CPF em um curto espaço de tempo. Não ter contas em seu nome também é ruim. Isso porque você não constitui um histórico de pagamentos. Uma dica importante para aumentar o score é passar algumas contas para o seu nome, como água, luz, telefone. E para finalizar, eu gostaria de frisar que para o score é importante pagamentos em dia e evitar o endividamento. A gente está falando aqui de hábitos, então é necessário ter um pouquinho de paciência. Não é do dia para a noite que ele vai aumentar. É isso aí, pessoal. A gente fica por aqui. E Wilson, muito obrigada pela sua participação. Semana que vem tem mais Fórum Responde por aqui. Tchau!